Você é ser humano porque tem karma para ser ser humano. E ao ser ser humano, você está sujeita a todas as condições que um ser humano está sujeito. Doenças, acidentes, crimes, nem tudo é karma. Muita coisa é causalidade. Houve causas para isso acontecer, nada acontece sem causas. Mas, ao nascer em uma família que tem genética para ter uma doença, você está participando disso, dessa situação. Então, cada coisa na nossa vida tem múltiplos fatores para causar. Mas, o simples fato de estar aqui já é um efeito kármico. E está sujeito a todas as condições. Se houver um terremoto e cair a casa aqui em cima de nós, não é karma, é terremoto. O que é um pouco diferente. Então, nós temos que entender isto. Então, não precisamos procurar em cada coisa que aparece a causa kármica que nós causamos. Mas, o simples fato de estar aqui já é karma. E ser ser humano é ter karma para bastante sofrimento. Porque você não vive sem passar por sofrimentos, perdas. Isto é impossível. Simplesmente impossível. Por isso tem aquela história de Buda, da senhora, da mãe, que vai até ele com uma criança e pede a ele que ressuscite a criança. O seu nenê morto. E Buda diz, eu faço isso se você me trouxer uma semente de mostarda de uma casa, de uma família, aonde nunca morreu ninguém. Porque, na realidade, o que Buda está tentando mostrar é o sofrimento inerente à vida humana. A diferença é como você vê. E, na realidade, despertar e libertar-se da nossa carga kármica é não ser obrigado a voltar para esse mundo, esse lugar, dessa forma como ele é. Nós voltamos porque temos karma, porque adoramos esse lugar, porque gostamos das coisas que existem aqui, porque amamos o nosso eu, os nossos desejos, os nossos impulsos e não queremos abrir mão deles. Por isso estamos aqui. Música Música A CIDADE NO BRASIL